Constantemente, vemos expressado através da arte, música e literatura o sentimento de frustração dos seres humanos ao perceberem que todos seus esforços em busca pela felicidade foram em vão. Sentimos-nos tão desajustados com questões desagradáveis da vida, como o envelhecimento, a enfermidade e a morte, que nos tornamos insensíveis às questões que poderiam nos trazer felicidade. A escritora norte-americana Peggy Nunan resume toda essa situação ao afirmar Somos a primeira geração que busca encontrar felicidade aqui na Terra, e essa busca tornou-nos grandemente infelizes. Diante de tudo isso, a pergunta que precisamos encontrar, a resposta é Se não podemos encontrar felicidade na Terra, onde vamos encontrar? A Bíblia nos revela que a condição atual da humanidade é uma distorção que o pecado causou nos planos originais de Deus. Ele criou o mundo perfeito, preparado sob medida para a humanidade viver e se desenvolver. Tudo estava milimetricamente em sua devida ordem. A felicidade era real, porque Deus, os seres humanos e a natureza estavam completamente integrados um com o outro. Porém, o pecado entrou como um intruso. Destruindo essa relação harmoniosa, afastou o ser humano de Deus e o obrigou a viver miseravelmente em uma condição incompatível com a de sua criação. Assim, a frenética busca pela felicidade empreendida pela humanidade é inútil, pois é impossível ser feliz num mundo infectado pelo pecado. Porém, nem tudo está perdido. O livro do Apocalipse revela o que Deus tem reservado para cada um de nós no futuro. O pecado e seus agentes serão completamente destruídos e as condições originais para a humanidade serão restauradas. Deus fará novos céus e nova terra. O ser humano não mais se sentirá frustrado por causa de sua busca fracassada pela felicidade, porque ela será encontrada em cada pedaço do mundo restaurado por Deus. Isso é tão maravilhoso que parece apenas um sonho de um ingênuo sonhador que tenta enganar a si mesmo. Mas não é esse o caso. Esse sonho se tornará realidade na vida de todo aquele que desejar. Então, respondendo a pergunta do início do vídeo, nós encontraremos a felicidade no mundo restaurado por Deus. Para isso, você só precisa aceitar o convite que está registrado no capítulo 22, verso 17. O espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida.